Salve galera, estamos aqui com a Cris Borg Cris, conta pra gente o que você veio fazer no Rio aqui Então, vim passar as férias e também visitar a minha academia de rock e vim participar do projeto social junto com o gringo que inaugurou domingo passado E você vai ficar aqui até quando? Até dia 10 de maio Treinando? Eu estou correndo, na verdade estou recuperando de lesões da minha última luta do meu punho, do meu joelho então na verdade estou mais correndo e puxando musculação Cris, agora uma pergunta que todo mundo te faz, né? Quando é que a gente vai te ver no UFC e por que você ainda não está no UFC? Acho que a princípio é a categoria, que a minha categoria é 65 e o UFC só vai até 61 eu acho que essa é a mais dificuldade pra eu poder estar no UFC mas quem sabe em breve não vai abrir essa categoria no UFC Você disse que é dificuldade muito grande você descer, né? Você pesa normalmente 60 e... 7,3 7,3 você pesa normalmente você bate normalmente 67, né? 1,4,5 você teria que descer pra lutar com a Ronda você teria que descer pra 1,3,5, né? É, que seria a 61 E essa é a minha última luta eu falei, nossa eu estava dentro da banheira quente aí eu falei nossa, 61 não dá foi muito peso pra baixar mas vamos ver com jeitinho, né? dá um jeitinho pra viver são 3 lutas que você tem com Invicta, né? você já fez a primeira ganhando a Fiona agora você vai lutar de novo com a Marlos Cohen, né? você já havia lutado com ela e vencido por knockout no terceiro round mas foi uma luta dura, né? o que você espera desse segundo confronto aí? Ah, eu acho que ela vai estar bem melhor do que antes eu também vou estar bem melhor porque acho que passou 10, 2 anos eu acho que ela evoluiu cada vez mais eu também eu admiro a Marlos Cohen porque foi a primeira adversária que falou pra mim ah, não antes de me aposentar eu quero lutar com você então antes da luta você perder e falar depois da luta você falar que quer lutar com uma menina que você já perdeu eu acho que ela eu admiro ela já nesse momento eu acredito que vai ser uma boa luta e eu vou com o mesmo jogo sempre buscar o knockout o tempo todo só se fala hoje em dia na Ronda, né Cris? e você que batalhou tanto por esse esporte aí durante dois anos você é chamado de Fedor do esporte aí na época o Fedor era o imbatível chamavam você de Fedor feminino Fedor de Styles como é que você vê agora o mundo do MMA apontando a Ronda como a mulher a ser batida e não tendo um jogo tão completo como o seu a gente sabe ah, eu acredito que eu lutei eu tenho um dedinho nisso eu acho que eu ajudei muito pro MMA feminino crescer e fico feliz, sabe de ter meninas lutando UFC eu acho que o foco era chegar no maior evento do mundo e chegou e aonde eu estiver eu vou estar brilhando vou estar treinando vou estar buscando o local o tempo todo e considerado o Fedor o Fedor não lutou UFC ele continua sendo a lenda beleza, Cris dá uma mensagem aí pros teus fãs ah, quero agradecer a todos e quero que vocês fiquem ligados no no Invicta FC que eu vou lutar dia 13 de julho é isso aí, aguardem eu e a Cueneta eu e a Cueneta